Cesar Black movimenta Edredon com Peoa, se arrepende e causa a revolta entre telespectadores de A Fazenda 15 na madrugada do último sábado. 18, após a festa em A Fazenda 15, Cesar Black movimentou Edredon com Kelly Fonseca. O momento foi escondido do público pela Record e só veio à tona agora, após o ex-BBB se arrepender. Durante a edição, a emissora exibiu apenas os dois dormindo agarradinhos após a festança. Agora, o peão confirmou que, finalmente, ficou com a cantora, mas parece não se orgulhar muito do envolvimento íntimo. Estou com receio de me envolver. Estou com a consciência pesada. Eu que preciso me resolver comigo mesmo agora, me curar desse meu sentimento de culpa. Me senti culpado de estar fazendo alguma coisa que eu não estava esperando. Tem nada que você possa fazer, só continuar sendo você mesma comigo, confessou ele. A artista, por sua vez, abriu o coração e se declarou ao companheiro. Ela ainda confessou que não enxergava futuro com o ex-namorado que está fora do reality show. Você chegou e despertou uma coisa diferente em mim, afirmou ela. O momento, entretanto, não agradou parte dos telespectadores. Quando essa mulher sair, ela vai se arrepender tanto, disse uma internauta. Cesar, viu que o bicho está pegando para o lado dele e resolveu apelar para formar casal, comentou outra. Já uma terceira ressaltou, é errado achar que foi planejado. Ele sempre disse que não queria nada com ela? Eita! Na madrugada deste sábado, 18, Cesar Black protagonizou uma cena para lá de polêmica ao fim da festa em A Fazenda 15. É que enquanto Kelly Fonseca se preparava para dormir, o ex-BBB resolveu ajudá-la a se arrumar e usou saliva para limpá-la. Em frente a um espelho, a cantora tentava tirar os acessórios e a maquiagem antes de deitar. Foi aí que o rapaz se deparou com um pouco de batom no canto no canto de sua boca, cuspiu no dedo e começou a passar no rosto da peoa.